De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19 O cristão pode pecar, mas não tem de fazê-lo. É uma distinção importante que você precisa entender. Você pode cometer pecados e cair em erro, mas não é uma certeza automática. Você pode desenvolver um novo coração a ponto de não pecar. Quando você recebe o Senhor Jesus em sua vida, Deus coloca uma nova vontade dentro da sua vontade. Ele põe um novo espírito dentro do seu espírito. Larry Lell